bom olá pessoal bem-vindo se é DanHop, se não tem mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal lembrando gente, a epic game está dando um jogo grátis todos os dias a gente tem pelo menos mais uma semana pelo menos bom, hoje é um jogo meio cartoon, tá vendo? my... my... pet time portia beleza, é grátis, tá? vamos lá, vou clicar aqui, tá? lembrando, tô no meu launcher, tá? minha biblioteca, tá vendo? o que acontece? você não precisa instalar todos os jogos, tá gente? mas você pode clicar em obter eles, beleza? tem um monte de jogo aqui, alguns são bons, outros são mais ou menos, tá? mas como é de graça, a gente aceita, né? vamos lá bom, tá vendo? vai até o dia 7 de janeiro, tá? beleza? então você tem aí mais uns dias, bastante tempo ainda pra pegar aqui vem aqui no story, vamos pegar aqui, ó, tem algumas promoções também, quem quiser comprar alguma coisa e achar que tá legal o preço, tá? mas nós aqui é pobre, a gente vai pegar isso aqui, que é grátis cliquei aqui, ó, tá? bom, tem até um gameplay, vamos assistir esse gameplay aqui, ó vamos lá ah, é interessante, ó vou maximizar aqui, ó o, pra gente ver não, é o que, né? vamos lá vamos lá jogo de farm construção ele tava pegado do qn cheat pack, né? o mais cartoon, né? o mais o asbight tá Deixa eu baixar um pouquinho mais o jogo aqui, na boa da equipe mesmo. Opa! É bom, é um jogo mais infantil, né? Nossa, mostrou aí algumas coisas, decora e tal. Personalização de personagem. Bom, se tiver um filho, uma filha aí, dá pra ele ficar brincando ali, ó. É, é um Pikachuzinho, né? Tem uns fight também. Pessoalha de água. Olha, cara, é... O que você passaria? Tipo, esse é o jogo que eu não gostaria. Quem sabe esse jogo, mas... É bem fácil assim, deve ser... Esse é um jogo de aventura, né? Filho aberto? Será que é o filme aberto? Tem cara de ser o filme aberto, né? É, bom, vou ver qual é a história do jogo aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Traz uma fechada aqui... Deixa eu fechar esse... É, parece ser mundo aberto, gente, ó. É, interessante. Deixa eu só tirar daqui do... Voltando aqui, ó, tá? Olha lá. Conheça uma nova vida na encantadora cidade Portia. Reviva os dias de glória da oficina do seu pai. Cumprindo missões, cultivando plantações, criando animais e ficando amigo dos excêntricos habitantes dessa encantadora cidade pós-apocalíptica, tá? O setor... Ui, eu só era 80 reais, gente. 80 conto o negócio. É... Aproveita, rapaz, né? Tudo antes. Clica em obter ali. Olha lá. Lendo minha ordem, né, de serviço. E é grátis, tá? De 79... 80 reais, né? Tá? E você põe aqui obter. Place your order. Thank you. Tá? Se agora eu for clicar aqui, ó. Na minha biblioteca. Tá? Vamos achar ele aqui, ó. Ele faz parte já... Deixa eu fechar aqui, ó. Já faz parte da minha... Da minha biblioteca. Quer ver, ó. Tem bastante coisa aqui já, gente, hein, gente. Tem bastante... Nossa, tem muita coisa pra eu estar jogando. Vendo ser legal. Cadê Portia? Cadê Portia? Nossa, esse aqui? Peguei esse aqui? Cadê você? Portia... Passei por ele. Nem vi. Superson... Einstein... Não... Metrô... Cadê? Magic... Fortnite... Bom... Depois eu vou procurar aqui a Unifor instalada, mas tá aqui. Tá aqui. Em algum canto. Beleza, gente? Deixe seu likezinho no joinha no vídeo aí. Tá? Então aproveitando aqui, ó, gente. Aproveita pra pegar esse aqui. Custa 80 conto. E tá de graça, tá? Lembrando. Você tem apenas 24 horas pra pegar, tá, gente? Depois, amanhã, esse pacote desenbrulhado. Esse não é mais possível pegar. Falou, gente? Deixa o likezinho no vídeo aqui. E até mais aí. Valeu, valeu, pessoal. Deixa o like. Até mais. Tô chegando no final do ano aí já, né? Deixa o like no final do ano. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Até amanhã. Valeu!